Atenção, greve confirmada em São Paulo, urgente Brasil, 5h21, greve dos ônibus confirmada em São Paulo nesta sexta-feira, é isso? O Marcos Leandro Repórter. Exatamente, Bate, a maioria levantou as mãos a favor dessa greve que começa, portanto, na próxima sexta-feira. Essa é a promessa do sindicato dos motoristas, né, o sindicato dos rodoviários aqui de São Paulo, então, greve para o sistema de ônibus de São Paulo, greve já marcada para ter início na sexta-feira, Bate. Acabou agora essa assembleia, essa mobilização dos motoristas e dos cobradores no centro de São Paulo, em frente à Prefeitura da capital paulista. Então, está confirmada. Lembrando que amanhã teremos uma nova assembleia dos metroviários, os metroviários que, dependendo aí do que foi oferecido para eles, podem também, eles já estão em estado de greve, né, Bate, podem também paralisar as atividades a partir de quarta-feira à meia-noite. Então, confirmada essa greve dos rodoviários para sexta-feira e na quarta, já na quarta, poderemos ter também a paralisação à greve dos metroviários. Olha, então quer dizer que quarta-feira pode ser do metrô, sexta já está confirmado, sexta é de ônibus. Quarta pode ter do metrô. Pode ter do metrô. Então, a gente pode ter de quarta para quinta essa greve do metrô. De terça para quarta, no caso do metrô. Decidem amanhã. Amanhã e já começa na meia-noite mesmo. Isso, na meia-noite mesmo. 11h59 da noite de amanhã pode ter. Isso mesmo, Bate. Olha, e eu vou te falar, né, os caras querem tumultuar, a Prefeitura de São Paulo está indo tão bem, a cidade está indo tão bem, o Estado está indo tão bem. Não tem necessidade disso, não tem necessidade de vocês punirem a população, né, Gostelli? Exatamente, Bate. Quem vai ser o maior punido vai ser o povo. E eles não estão olhando para a população que necessita do transporte público. Se eles querem atingir os dirigentes, eles vão, façam reunião, né? Convoque o prefeito, convoque o governador para sentarem numa mesa de negociação, para negociarem os salários e não punir a população. Tem que ver se o prefeito e se o governador vão querer sentar, porque não me parece plausível duas greves numa única semana. Duas greves numa única semana não me parece nada de alguém que queira negociar. Você me desculpa, me coloca aqui na janela onde eu estou. O helicóptero, por favor, helicóptero da Polícia Militar, helicóptero da Polícia Militar agora em ação. Não é possível, não é possível que vocês vão armar duas greves na mesma semana para o povo de São Paulo. O que que o povo fez para merecer isso, gente? Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. É retrocesso atrás de retrocesso. Com todo o respeito à categoria dos metroviários, com todo o respeito à categoria dos ônibus, mas não dá, não dá para vocês ficarem punindo a população sempre que algo vocês acham que não vai bem. Duas greves numa única semana não vai ter apoio popular. A população ficará contra vocês. Não há nenhuma dúvida disso. Duas greves numa única semana vai fazer com que a população fique contra vocês. Para uma greve ser bem-sucedida, você precisa ter o apoio popular. Você precisa ter a população esperando que os seus anseios, que os seus argumentos sejam aceitos. Agora, quem é que vai aguentar? Quem é que vai aguentar? Quarta-feira, o povo vai tentar trabalhar, não vai ter metrô. Possivelmente, votação acontece amanhã para definir. Aí, na sexta-feira, não vai ter ônibus para o povo trabalhar. O que é que faz com cirurgia? Quem marcou cirurgia há um tempão, vai fazer o que esse povo? Quem precisa ir para o médico? Quem marcou consulta? Quem marcou exame? Quem marca exame que precisa de preparo especial, como endoscopia, como colonoscopia? Quem vai fazer procedimento cirúrgico e que precisa fazer jejum? Vai ficar sem saber, me preparo, não me preparo, faço exame pré-operatório? Não faço exame pré-operatório? Ó, gente, é difícil assim. Vocês vão pegar a antipatia da população e depois vai ser difícil limpar a barra.